MÚSICA Olá viva, cá estamos nós então para mais uma nova manhã. Por aqui vamos ficar consigo, já sabem, até às 10. É assim de segunda a sexta na Antena da Norte, Litoral TV e também na Esposente de Serviços TV. Uma manhã simpática, apesar do novo eiro, e será que com tanto novo eiro é hoje que aparece a L. Rei D. Sebastião. A ver, vamos, vamos, é cumprimentar aqueles que vão fazendo o programa connosco em cada manhã. E começando pela Angélica Santos. Olá viva Angélica, muito bom dia. Muito bom dia, nova manhã. Nós sabemos que estamos sempre bem dispostos e aqui prontos para começar um novo dia. Nunca sabemos é como vai estar o tempo e hoje é mais uma surpresa. É verdade, até porque a previsão do tempo falava em céu pouco nebulado ou mesmo limpo. E aquilo que nós temos esta manhã é o céu muito nebulado, muito nevoeiro. Enfim, para a tarde as coisas vão melhorar, mas de qualquer forma não estava previsto este tipo de início de manhã. Vamos até Sposeda, lá que se encontra o António Ferreira. Já o estamos a ver. Olá viva António, muito bom dia. Bom dia, Rui. Bom dia, Angélica. Bom dia a todos os telespectadores que nos acompanham em mais uma nova manhã. É como vocês dizem, o tempo realmente não está a colaborar porque o novo airesse já desde ontem marcou presença aqui, pelo menos em Sposeda, e o dia acordou realmente com muitas nuvens e o sol a não aparecer. Começa agora timidamente a surgir e esperemos que sim, porque basta nós começarmos o programa para o sol raiar, seja connosco, seja com os nossos colegas e amigos e telespectadores. Ora, aí está, e nós esperemos é que então o sol fique a raiar por aí por muito e muito tempo, até porque estamos na primavera, vem aí o verão e queremos é sol, 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 sol. E mesmo à noite era bom que estivesse sol, também era giro. Só falta isso. Só falta isso, só falta isso. Vamos saber as farmácias de serviço para o dia de hoje, tendo em conta que na Póvoa do Vazinho, hoje de serviço vai estar a farmácia Averumar. Angélica Santos, farmácia para Vila de Conde. Em Vila de Conde é a farmácia Vital. Em Sposeda é a farmácia Monteiro. E vamos também então saber agora da previsão do tempo para o dia de hoje, não sem antes olharmos lá para fora, para as imagens que chegam da cidade da Póvoa do Vazinho, como vêem tudo muito cinzento, o nevoeiro, o nevoeiro que já não é tão denso como era há pouco, e vamos ter também imagens de Sposende. Nesta altura ainda não temos as imagens completamente de Sposende, mas elas vão... Ora, aí está, agora sim, já temos as imagens que vão chegar de Sposende, com alguns espaços já de um céu a querer ficar azul e o nevoeiro a dissipar-se também. Portanto, estas são imagens em direto de Sposende. Na Póvoa ainda tudo bem mais cinzento, como podem ver também aqui através das nossas imagens. Mas vamos ainda ver que a previsão do tempo para hoje nos fala exatamente de um céu com muitas nuvens durante a manhã. Há pouco estávamos com 13 graus, mas neste momento, vamos poder ver, já subimos para... Estávamos com 9, já subimos para 13 graus, 18 é a máxima prevista para hoje. Mais logo à noite, 10 graus para hoje, então, o sol deverá brilhar, especialmente a partir da tarde. E vemos que essa é precisamente a previsão também do Instituto Nacional de Meteorologia. Temos aqui tudo muito nublado durante a manhã, mas depois, a partir do meio-dia, digamos assim, a partir do final da manhã, vamos ter o céu a ficar praticamente limpo, com algumas nuvens que vão teimando em ficar aqui na região norte do país. E então, 16 graus máxima prevista para hoje, 18 graus, 10 de mínima para o dia de hoje. A altura também para ficarmos com as primeiras capas de jornais, a primeira revista de imprensa que vamos, então, ter já a seguir, numa altura em que passam 12 minutos das 9 da manhã. E já estamos a ver a primeira página do Jornal de Notícias, que está a comemorar 125 anos, e depois temos imigração que esvazia quartéis de bombeiros. Mais de 2 mil voluntários rumaram ao estrangeiro no espaço de um ano. É precisamente uma das questões de que ontem nos falava o António Ferreira a propósito dos 122 anos dos bombeiros de Esposente. Aqui, então, precisamente esse assunto, trazido à primeira página do Jornal de Notícias, a imigração que leva, então, os bombeiros a imigrar e a esvaziar os quartéis. Depois, São João salva 190 mulheres de limpeza. Profissionais do hospital recolhem alimentos para ajudar funcionários. Temos, agora vamos passar para o Diário de Notícias. PS diz que a reunião pedida por Passos é golpe de teatro. Ainda outro grande destaque, para protestos contra Maduro fazem sete mortes. Isto a propósito das eleições na Venezuela. Obama já fala em ato terrorista em Boston. É também outro dos títulos da primeira página no Diário de Notícias. Passando para o Jornal. O público, renegociação com a traga que condena diálogo entre Passos e Seguro. É o grande título lá em cima, mas o destaque da primeira página vai para esta fotografia. É, bombas que explodiram em Boston, feitas de rolamentos e panelas de pressão. A América, em estado de alerta, investiga a autoria do atentado. Para o ano, volto à maratona. Eles não podem vencer, dizia em Boston um participante. Então, esta é a primeira página do Jornal. O público. Passando para o Jornal. E, hoje muito azul. Ora, aí está. O mundo delirante das previsões iniciais da Troika. E depois há ali uma comparação. A previsão inicial para o desemprego era 13,5. A última previsão já vai para 18,2. Passos tenta colar PS à Troika. Entretanto, o FBI, nos Estados Unidos, procura terroristas em todo o mundo. O título que tem a ver, naturalmente, com o ataque terrorista no final da maratona de Boston. Passamos agora para os jornais desportivos. Nesta revista de imprensa. Novo Leão, em marcha, recorde, estomunhou a reunião de Bruno Carvalho com Augusto Inácio. Depois temos também, lá em cima, Luizão, que vai estar na oitava final da Taça de Portugal. Passando para o Jornal. Vamos à luz para ganhar. Rui Patrício acende lume do derby. Isto a propósito, naturalmente, desse Benfica Sporting do próximo fim de semana. Entretanto, há quatro anos a marcar em casa. Patrício é a vítima favorita de Cardoso. É também outro dos títulos de primeira página no Jornal. Para fecharmos esta revista de imprensa, vamos à primeira página do Jornal do Jogo. Dragão, no mercado interno. Médio Tiago Rodrigues e Extremo Ricardo. Ambos do Vitário de Guimarães assinaram por cinco épocas para o Dragão. E temos ainda, como o Franqui tentou parar, Oscar Cardoso. Isto a propósito da primeira volta entre o Sporting e o Benfica, em que Cardoso bateu também. Então, o guarda-redes do Sporting na primeira volta. Ficamos assim por aqui nesta nossa revista de imprensa. Antes de passarmos para as notícias, vamos ter ainda tempo também de fazer visita a uma cidade do mundo. Hoje vamos até ao Brasil, até São Paulo, no Brasil, à Avenida Paulista. Imagens que nos chegam em direto, nesta altura, 5 horas da manhã e 16 minutos em São Paulo. Ainda é de noite, mas muito trânsito. Neste início de manhã, 5 horas e 17 minutos, então, na Avenida Paulista. Imagens em direto de São Paulo. A temperatura é de 16 graus, creio eu, mas vou confirmar daqui a pouco. Mas há pouco estávamos com a temperatura de 16 graus em São Paulo, às 5 da manhã. Imagens, então, em direto. Semáforo está ali vermelho, os carros parados. E pronto, é mesmo assim, em todo lado é assim. Um peão que... Um peão, não. Um miúdo andado de skate. Também por ali, entrou na Avenida Paulista, através da passadeira. Muito bem. Imagens, então, que nos chegam em direto de São Paulo, no Brasil. Nós vamos em frente com o nosso programa. Entretanto, agora ficou verde e os carros vão arrancar. Nós ficamos também com o verde por cá, para arrancarmos para as notícias. O município da Póvoa de Varzim aceitou a proposta apresentada pelo Oceanário de Lisboa sobre o projeto Vai, Vai, Oceanário, Educação Ambiental em Movimento, com o objetivo de proporcionar às crianças, jovens e população em geral do Conselho Uma Viagem pelo Mundo da Educação Ambiental. Assim, este evento vai realizar-se na Praça do Almada a partir de hoje e até sábado e vai estar disponível para visitas de estudo para os alunos do ensino pré-escolar e até ao 9º ano de escolaridade, de hoje até sexta-feira. No sábado, o projeto vai estar aberto ao público em geral a partir das 10 da manhã. Na próxima quinta-feira, às três, o grupo recreativo Estrela do Bonfim realiza na sua sede a conferência de apresentação do projeto de intervenção da fachada sul do edifício. É uma iniciativa em parceria com a Câmara da Póvoa que pretende fazer um aproveitamento da arte urbana para dar uma nova face a espaços menos reconhecidos ou mesmo abandonados da cidade e assim conciliar o artístico com o social. A secção de natação pura do Clube Naval Pouvoense participou no fim de semana no Festival de Clubes de Associações de Natação do Norte de Portugal, na categoria de cadetes. E nos dois dias de competição, as equipas apresentaram um excelente nível técnico, com os nadadores a demonstrarem todo o seu potencial e capacidades, batendo os seus recordes pessoais. O Rio Ave já prepara as festividades dos 74 anos. A semana de comemorações inicia-se a 3 de maio, com um jantar de ex-atletas da formação Vila Condense. No dia seguinte acontece o torneio de Escolinhas, que tem lugar no estádio do Rio Ave. O dia 9 de maio foi a data escolhida para a Gala Verde e Branca, a decorrer no Teatro Municipal de Vila do Conte. E no dia 10, agendados os eventos tradicionais como a Alvorada de Morteiros, este ar da bandeira, rumagem de saudade, missa para sócios falecidos e o jantar de aniversário. Muito obrigado, Angélica Santos, assim com as notícias que chegaram da Pauva de Varzim e também de Vila do Conte. A altura agora para virarmos a página, vamos até Esposendo. O António Ferreira vai-nos trazer as notícias desta zona do Minho. Olá, viva António, bom dia. Bom dia, e num momento particularmente difícil para as empresas e para o investimento, a Câmara Municipal de Esposendo, em parceria com a ASIS, a Associação Comercial e Industrial de Esposendo, e com a IAPMEI, Instituto de Apoio às Pequenas e Médias Empresas e à Inovação, vai realizar uma ação de sensibilização sobre apoios ao investimento na área da indústria. Esta iniciativa terá lugar amanhã, dia 18 de abril, pelas 18h30, no Fórum Municipal Rodrigues Sampaio, em Esposendo. pretende sensibilizar e informar os empresários atuais e potenciais sobre os apoios existentes e estimular o investimento privado de caráter empresarial, tendo em vista a criação de emprego e de valor. A edição 2013 dos Jogos Desportivos e Escolares do município de Esposendo mobilizou cerca de meio milhar de alunos do segundo e terceiro ciclos e ensino secundário, contribuindo para fomentar a prática desportiva entre as crianças e os jovens do Conselho. A quarta edição dos Jogos Desportivos e Escolares decorreu entre os dias 8 e 12 de abril, nas modalidades de futebol, handball, basquetebol e voleibol, sendo que a prova de atletismo se tinha disputado já no passado mês de janeiro na zona ribeirinha de Esposendo. À margem da competição, decorreu no dia 10 de abril uma experiência na modalidade de canoagem para os alunos inscritos de cada estabelecimento de ensino, com o intuito de valorizar e potenciar a prática de uma modalidade que é estratégica no nosso Conselho. Assim, esta ação foi levada a cabo com a colaboração do Grupo Desportivo e Recreativo, Desmeses e de Notícias de Esposendo, é tudo. Olha, cá estamos então já com imagens em direto da Póvoa de Varzinhos, o sol a querer aparecer, um céu mais claro, mas ainda cinzento e novoeiros. Nota-se que ainda está novoeiros na Póvoa de Varzinhos, 22 minutos depois das 9, nesta paisagem ao longe, vemos o Casino da Póvoa, ali mais do lado direito também, a torre da Igreja de São José. Então, imagens que temos em direto da Póvoa de Varzinhos. Agora vamos para Esposente, imagens que nos chegam em direto de Esposente, com o céu muito, muito azul também, embora ainda com algumas nuvens, mas o nuveiro também a dissipar-se, e nota-se ali naquelas casas que, então, já temos o sol a querer brilhar muito timidamente. Pois vamos em frente no nosso programa, e agora para ficarmos também com o quê? Ah, com os nossos aniversariantes, daqui a pouco, não sei antes lembrarmos, porque é sempre bom lembrarmos as farmácias de serviço para o dia de hoje, e então vamos lá ter em conta que na Póvoa de Varzinhos temos de serviço a farmácia Averumar. Em Vila-Ode, quando está de serviço a farmácia Vital? Em Esposente, a farmácia Monteiro. Muito bem, deixem-me só dizer-vos que, apenas relembrar alguns dos factos que marcaram a história neste dia. Mungado, esta é uma das coisas que a gente aprende na escola. Em 1961, dava-se a invasão mal-sucedida por parte dos Estados Unidos, a Cuba e a Bahia dos Porcos. Em 1970, não sei se o António se lembra disto, eu lembro-me ainda, a Apolo 13 teve problemas no espaço, houve que salvar os astronautas, e neste dia, em 1961, aliás, em 1970, assim é que é, a Apolo 13 regressava com os astronautas à Terra, numa transmissão na altura direta, com muito drama à mistura, porque, afinal de contas, foram ali 3, 4 dias em que houve uma explosão na nave espacial no espaço, houve o salvamento dos astronautas no espaço, e o regresso à Terra não se sabia como é que ia acontecer, mas correu tudo bem. Foi em 1970, neste dia. Quem é que hoje faz anos? Também é do tempo do António, Fórmula 1 dos anos 70, Ricardo Patreza, que é a que não se lembra do Ricardo Patreza, faz hoje 59 anos, e também a cantora Victoria Beckham, essa aí é mais da atualidade, faz hoje 39 anos. Mas ali o António dizia que sim, com a cabeça da Fórmula 1 dos anos 70, realmente fica na história, não é? A gente seguia aquilo tudo, era o Niki Lauda, era o Ronnie Peterson, era o Cleira Gazzoni, era o Jacques Lafitte, o James Hunt, tantos e tantos pilotos dos anos 70, Jody Schechter, que, pelo menos a mim, ficaram-me na memória. Depois dos anos 80 e 90, e agora, infelizmente, a Fórmula 1 a transitar para os canais pagos de desporto que existem em Portugal, e deixamos de ter, assim, o acesso mais livre por parte do grande público à Fórmula 1, o que é uma pena, digo eu, o que é uma pena. Não sei se queres comentar isso. Não, eu também acho que é uma pena, mas, apesar que, sou franco, gosto de ver a Fórmula 1, não sou, não sou aficionado, entre aspas, da Fórmula 1. em relação àquilo que eu conheço. Eu lembro de alguns amigos meus que sentavam-se no sofá com a comidinha ao lado e tudo, tudo preparado para não perder um segundo que fosse da transmissão. Mas realmente é uma pena. Eu era daqueles que, há uma... É um espetáculo único. Eu era daqueles que, há uma da tarde, estava coladinho à televisão para ver, todas as semanas, o arranque do grande prémio, pelo menos a partida. E depois, quando ouvia aqueles duelos entre o Alan Prost e, sei lá, e o Ayrton Senna e o Schumacher e essas coisas todas, era realmente muito interessante. E depois, tive a ocasião de ver grandes corridas de grandes nomes como o Jacques Villeneuve, como aqueles de que falei há pouco, o Nicky Lauda, que é, sem dúvida, quando ele regressa nos anos 90, foi um regresso fantástico do Nicky Lauda, depois de ter sido rei também nos anos 70, foi muito interessante. Realmente, Fórmula 1, eu acho que é interessante. Atualmente, olha, nem sei quem são, quem deixam de ser, não faço a mínima ideia. Pronto. É porque as ofertas estão de tal ordem, Rui, não estou a falar no teu caso ou até no meu, mas as ofertas estão de tal ordem que as pessoas divergem e, como tal, já não há, antigamente não, havia duas ou três... Havia um canal, não é? Havia um canal. Duas ou três situações que eram transmitidas em direto, são mesmo muito importantes aquelas que eram transmitidas em direto, porque ficava muito caro a transmissão, não havia a tecnologia que há hoje e por isso mesmo nós éramos obrigados a comprar, entre aspas, aquilo que nos vendiam, não é? Exatamente. E, havendo... Se me permite, eu também acho que talvez essa aficião pela Fórmula 1 aqui em Portugal terá arrefecido um pouco desde que deixou de haver as provas no Autódromo do Estoril, não é? Sim, também. Eu lembro-me quando havia no Estoril também, havia um bocadinho na televisão, embora não fosse uma seguidora tão assídua, mas gostava de ver algumas das provas que vinham àqueles nomes mais sonantes, como a Ayrton Senna, lembro-me também do Nicky Lauder, mas acho que a partir do momento em que o Estoril deixou... com o Rally de Portugal que este ano... Este ano, aliás, acho que já foi o ano passado que o voo regressou ao nosso país, mas quando era aqui no Norte, eu digo-te uma coisa, era uma festa. Não sei se estivesse a ir a algum sítio. Sim, sim. Então não. Eu cheguei a um e fiquei a meio do percurso e vim para trás. Ah, não, mas nós aqui tínhamos um... Não tinha andado para dois quilómetros a pé, eu disse não, isso não é para mim. Nós aqui tínhamos o Rally de Portugal que vinha mesmo até à Póvoa e havia uma das etapas que era o Póvoa Póvoa em que eles depois iam para a Fafim e não sei o quê. Mas lembro-me de grandes de ter visto aqui o Marco Allan, a Michelle Muton, a famosa Michelle Muton. Sei lá... Era uma festa, eu digo-te uma coisa, era uma festa. Era, era, era. Agora, parece que, segundo já ouvi, a Federação Internacional de Automobilismo, a FIA, já, digamos que, obrigou a organização do Rally de Portugal a voltar ao Norte já no próximo ano. Não vêm para a Póvoa, mas pelo menos já vão andar ali por Fafo, Arganil e essa zona toda do Norte. Não, porque eles de certeza chegaram à conclusão, não é por lá, por baixo, é por aqui que a modalidade tem mais seguidores e entusiastas. Repara, eu quando... E milhormoristas até. Na Ponte de Fão, que ainda não havia este desvio que há agora, só a passagem deles em direção à Póvoa, aquilo ali, naquela curva, era realmente qualquer coisa, não eram os... eram os que faziam parte da competição, mas também aqueles que vinham de ver o espetáculo lá em cima, em São Lourenço, na zona de... pronto, ali na zona de Ponte de Lima, Arcos e... e portanto, era um espetáculo ver aqueles que queriam imitar os... os... os artistas do Rally, não é? E aí, então, era cada... era cada peripécia que lá se passava, que aquilo era pela noite dentro, não é? Era realmente. Eu lembro-me de ir realmente pela noite dentro, ver os... os automobilistas a chegar e a gente ficava ali até à meia-noite, uma da manhã... Ah, e depois era... era engraçado, a gente tinha que descobrir porque eles, antes de entregarem, digamos assim, de cortarem a meta, de entregarem o carro, eles tinham que fazer as mudanças mecânicas, porque depois o carro não podia ser mexido durante a noite. Então, nós tínhamos que descobrir pela cidade e muitas vezes era ou na Praça do Almada ou no Jardim da Escola Comercial, descobrir onde é que os mecânicos paravam para os pilotos depois fazerem a mudança mecânica dos seus automóveis e foi aí que eu vi muito de perto, ao meu lado, sei lá, Michel Muton, Marco Allen, agora já nem me lembro, mas eram tantos e tantos pilotos e nós seguíamos realmente isso, isto até à meia-noite, Era uma festa, era a festa do automobilismo. Bom, há gente que está em festa hoje porque faz anos e é isso que nós vamos agora já de seguir saber, os nossos amigos do Facebook, da Norte Litoral e também da Exposente Serviços, começamos aqui pela Norte Litoral TV, para dar os parabéns ao Silvio Silva, que hoje faz anos, o Mário Monteiro também, o Fernando Alverca, também hoje de parabéns e ainda a Lena Silva, que hoje também faz anos. e por lados de Exposente, temos também gente que está de festa marcada para o dia de hoje. Sim, o dia de hoje especial para a Elisabeth Hipólito, para a Delfina Cunha, para o Zé Braga, para a Maria Castro, para a Rita Barbosa, para a Marlene Marques, para a Suzy Figueiredo, a Patrícia Lemos, a Simone Fernandes, o Rafael Cardoso e o Manuel Fernandes. Para todos eles, um excelente dia de aniversário e que seja por muitos e longos anos. Verdade, muitos e longos anos. E agora vamos às despedidas desta primeira parte da Nova Manhã. Já sabem que de segunda a sexta cá estamos entre as nove e as dez. É o único programa de televisão de uma web TV de informação em direto em cada manhã e ainda por cima para duas web TVs, Exposente Serviços e também a Norte Litoral. Vamos às despedidas. para já, Angélica Santos. Bom, e que tenham uma ótima quarta-feira. Hoje o dia é um pouco nublado agora no início, mas esperamos que o sol dê um ar da sua graça e torne o seu dia ainda melhor. Bom dia, até amanhã. Até amanhã. O António já foi para o meio da praça para se despedir também, António. Fui para o meio da praça para tentar ver se o dia ainda bem que não chove, mas não está adianta a grande coisa. Mas, da certeza que será diferente o dia para quem nos acompanhou nesta nova manhã. E por isso marcamos o encontro para amanhã. Às nove horas cá estaremos para lhe fazer companhia. Até amanhã. É isso mesmo. É isso mesmo. Obrigado, António. Obrigado, Angélica. Até amanhã. Nós em direto voltamos já a seguir. Até às 10. Para aqueles que nos seguem na versão gravada da internet ou na MEO. Grande abraço. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.